Música Perfeito em todos os detalhes, um carro inteligente, o melhor de sempre. A Volkswagen não foi para nos elogios para se referir ao novo Golf, mas será que não está a colocar a fasqueira das expectativas demasiado altas? É isso que vamos descobrir neste cenário quase idílico da Islândia. Será então que a Volkswagen reinventou o automóvel, tem agora um Golf no outro mundo? É isso que já nos mostrará. Música Desde logo é evidente que do ponto de vista de estilo, o novo Golf muda menos do que alguns desejavam, o que aliás sempre aconteceu com as anteriores gerações de Golf ao longo de 34 anos. Na frente, mutamos sobretudo este novo VINX do Copa do Capo U, esta nova grande e os faróis mais rasgados, bem ao estilo do Volkswagen de Sirocco. A Volkswagen preferiu não se desviar da receita, tendo dado bons resultados ao longo de 34 anos. Apesar de a concorrência estar mais forte e da promessa feita há uns anos, quando as vendas caíram de que o novo Golf romperia em absoluto construções técnicas do passado, a marca mantive a configuração clássica, com todos os elementos de estilo que não deixam dúvidas quanto à origem Golf, numa carroceria que é praticamente do mesmo tamanho da atual. Nunca as anteriores gerações do Golf apostaram na ruptura estilística, mas ainda assim, a verdade é que o Golf manteve-se sempre entre os automóveis mais desejados da sua classe e não existe agora nenhum motivo para não acreditarmos que isso volta a repetir-se. Até porque bem mais importantes são as garantias de qualidade que um Golf nos oferece e que surgem agora plenamente reforçadas nesta nova geração, ao nível, por exemplo, do reforçamento do tablet e dos pilares. A Volkswagen tudo fez, na verdade, para elevar os quadrões de conforto de novo Golf. E se é verdade que o espaço para os ocupantes cresceu apenas marginalmente, muito mais significativos são os resultados conseguidos ao nível do conforto acústico. A introdução em larga escala de materiais fono-observantes e o aumento da espessura dos vidros, a par do cuidado com a aerodinâmica, permitiu, na verdade, alcançar níveis de conforto comparáveis com aqueles que encontramos nos automóveis de segmento superior. O mesmo acontece com o design do tablet e do painel de instrumentos, cujo grafismo é idêntico ao que encontramos no passado CC e com os equipamentos, tornando-se aqui ainda mais claro que o Golf repressou-se sobretudo nos aspectos racionais. Se há a vista de que somente nos sentimos fascinados, mesmo que a elegância e o equilíbrio das produções não soube a contestação, é sobretudo pelo pacote tecnológico que o novo Golf nos convence. Ao nível da segurança, além do airbag para os joelhos do condutor, esta nova geração conta agora com encostos de cabeça que produzem o risco de lesões radicais, enquanto que o controle de estabilidade, o famoso ESP, passa a ser de série em todas as versões. O tabão de mão de acionamento elétrico, as fichas para ligação dos leitores de música em formato MP3 e o sistema de detecção de cintos de segurança colocados estão também entre o equipamento de série, enquanto que do lado dos opcionais destacamos o cruz-control por radar, que ajusta a velocidade e a distância de segurança em relação aos outros veículos. Opcional também pela primeira vez no segmento é o parking assistant, que sem intervenção do condutor é seguro ao estacionamento. No que toca aos equipamentos destinados a potenciar a segurança e a segurança de condução, o Golf surge agora na liderança, o que aliás nunca tinha acontecido. Destaque neste caso, merece a suspensão adaptativa que oferece ao condutor a possibilidade de escolher entre uma condução mais confortável ou um modo mais desportivo, tudo ao alcance de um botão. Apesar do aumento do conteúdo, o novo Golf não engordou e tem a vantagem de estar mais ágil. O contributo importante vem então do chassi dinâmico, mas também da gama por todas, sendo privilegiadas as siglas TSI e TDI. No primeiro caso, a partir da versão de entrada na gama, com o bloco convencional de 1.480 cv, encontramos três derivações desse mesmo bloco com injeção direta com 122 e 160 cv. Estes podem estar acoplados a caixas de velocidades convencionais de 6 relações ou, em opção, podemos dispôr o sofisticado DSG, acionamento automático, com dupla embreagem, com 6 ou 7 relações. O mérito desta combinação TSI e DSG traduz-se não apenas no elevado prazer de condução, mas também nos consumos, com a Volkswagen a anunciar um valor de 6 litros ou 100 km, travação de 160 cv, com a caixa DSG de 7 relações. Além das propostas da gasolina, o Golf está disponível por as bem conhecidas motorizações de 2 litros de turbodiesel, com versões de 110 e 140 cv. Para o final do primeiro trimestre do próximo ano, está agendado o surgimento de uma versão de 170 cv, bem como de um novo motor TDI, de 1,6 litros com 90 cv, que promete destacar-se pelas baixas emissões e consumos, 99 gramas de CO2 e menos de 4 litros para cada 100 km. Ainda em relação ao futuro, sabe-se que a nova geração Golf prosseguirá a política de derivação de carroçarias. A primeira a chegar deverá ser a Turan, a que se seguirá o Jetta. Previsto está ainda um restyling do EOS, que adotará uma frente a meio caminho entre o Sirocco e o Golf, estando igualmente previsto o lançamento de um cabelo E com capote em lona. Indispensável é o surgimento das versões GTI e R, falando-se de uma versão com mais de 250 cv para 2 litros de EFSI. A nova geração do Volkswagen Golf chega a Portugal já na primeira semana de novembro. E a versão de entrada, com o motor 1.4 litros e 80 cv, vai custar cerca de 23 mil euros. Aliás, a boa notícia é que a nova geração Golf não vai ter qualquer aumento de preço face ao atual e tem muito mais equipamento. E aí E aí